Algumas consequências da proibição dos bingos para os idosos é que eles ficaram sem entretenimento e agora eles ficam enchendo o saco em filas de banco, flotéricas, ficam lotando transporte público para ir bater perna de lugar nenhum. Ficam mandando aquelas mensagens no Whatsapp que ninguém abre, ninguém lê e tem gente que reclama se não responde. Ficam lotando o PS, né? Às vezes a pessoa tá só com coceira na unha, mas ela tá lá. E também parece que é o impasseata de bolsonarista, parece que deixaram de ir na missa e por aí vai pra ir na impasseata do Bolsonaro. Tchau!